Olá, pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um porta-copo no estilo borro aí, que parece um tapetinho, tá? Pra ele eu utilizei o fio fial, assim, mesclado justamente pro Natal, tá? A numeração dele é 6, eu vou deixar na descrição a cor certinha, tá? E tudo que eu usei aqui. Trabalhei com a agulha de número 4 daí, que é a agulha correspondente a essa espessura de fio, tá? Então, agora, bora pra aula. Bom, pessoal, vou começar pela correntinha, ó, aqui tá a ponta do fio que vem do novelo, tá? Aí, eu venho aqui, ó, com a minha agulha desse jeitinho aqui, ó, giro aqui assim, ó. Vou deixar mais alongado, assim, pra ser mais fácil de passar por dentro. Aí, laço a linha na agulha, passo aqui por dentro, agora eu posso dar uma apertadinha aqui, e daí eu vou seguir fazendo correntinhas até totalizar 20, tá? Ó, temos 3, 4, 5, 6, 7, faço até ter 20, tá? Feito 20, agora eu vou vir aqui, ó, na segunda correntinha, tá? E vou fazer um ponto baixo. Falou uma correntinha? Ela vai equivaler como se fosse um ponto baixo, tá? Vai ficar ali assim. Aí, venho na segunda, ó, faço ponto baixo. Venho na terceira, faço ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo pra cada pontinho aqui da nossa carreira base, tá? Então, aqui, ó, um ponto baixo pra cada uma das minhas correntinhas. Como eu pulei uma correntinha, então, eu vou ter 19 pontos baixos, tá? Eu vou seguir fazendo até o final, sempre assim o pontinho, ó. Venho dentro aqui da minha alcinha, laço a linha, trago aqui pra frente, faço o nosso ponto baixo. Venho aqui, faço ponto baixo, tá? Sigo assim até o final da carreira. Ao chegar no final da carreira, gente, eu viro o meu trabalho como se eu fosse virar a página de um livro. E aqui, eu vou subir com duas correntinhas pra dar a altura do meu ponto alto. Duas correntinhas, porque duas correntinhas deixa a lateral reta, tá? Aí, eu laço a linha na agulha, ó, pulo esse primeiro ponto, porque o meu ponto já são as duas correntinhas. E no segundo, eu começo a trabalhar com pontos altos, tá? Faço aqui, ó, um ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo ponto baixo, ó, faço um ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo, vai ficar um ponto alto pra cada ponto da minha carreira base, tá? Inclusive, aquela primeira correntinha lá... Lá na frente, lá no final dessa carreira, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó. Assim que eu concluí, eu venho aqui mostrar pra vocês a finalização da carreira e o início da próxima, tá? Ó, vai ficando assim, daí, o nosso pontinho. Chegando ao final da carreira, ó, laço a linha e nessa correntinha aqui, sem nada, a gente vai fazer o nosso ponto alto. Dessa forma aqui. Tá? Ó, fiz aqui, ficou assim o nosso pontinho. Então, viro o meu trabalho novamente nesse sentido, vou subir com duas correntinhas, como eu fiz na carreira anterior. Basicamente, a gente vai repetir o que a gente fez na carreira anterior, tá? Laço a linha, ignora esse primeiro ponto, porque eu já tenho o meu ponto alto ali de duas correntinhas. Venho pro segundo e faço ponto alto. Vou fazer um ponto alto pra cada ponto da carreira base. Esse é um modelinho bem legal pra quem tá aprendendo do crochê, treinar mais os pontos básicos, tá? Ó, laço a linha, venho pro próximo ponto, laço a linha, trago aqui pra frente, laço a linha, passo por dentro de dois fios, passo por dentro dos outros dois fios. Esse é o nosso ponto alto, né? Vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Isso significa que eu não vou pular nenhum desses pontinhos, tá? Vou fazer um dentro de cada um deles. Então, ao final da carreira, a gente vai ter a mesma quantidade de pontos altos que a gente fez na carreira anterior, tá? Eu sigo assim até o final, finalizando ali, eu venho mostrar pra vocês como eu faço o último ponto alto, tá? Chegando ao final da nossa carreira, a gente vai vir, ó, nessa primeira correntinha ou na segunda, contando de baixo pra cima, e faço o meu último ponto alto da carreira. E daí, a lateral, ó, como vocês podem ver, ela vai ficar bem retinha, tá? Uma outra aqui também, quando a gente pegar depois e fazer o último ponto alto, vai ser a mesma coisa, vai ficar retinho, tá? Então, agora, ó, eu viro o meu trabalho e agora é basicamente repetição de carreira, tá? E assim, a gente vai fazer carreiras de pontos altos até totalizar ali. A medida que eu gosto, em torno de oito, nove carreiras, tá? Mas pode medir aí e fazer até umas sete carreiras também, fica um tamanho bonzinho, tá? Então, eu venho aqui, ó, eu vou ver se eu faço de sete carreiras ou nove. Vocês veem aí, eu já passo a medida aqui pra vocês também, pra vocês saberem como a medida, se for fazer de sete ou de nove, pra ver como fica melhor, tá? Então, eu subo com duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo ponto, faço um ponto alto, laço a linha, pulo pro próximo ponto, faço ponto alto. Isso que eu disse pra vocês, que agora é só repetir as carreiras que a gente fez. A gente vai fazer todas as carreiras de pontos altos e a última vai ser de ponto baixo. E daí, depois, vem aquele acabamento que dá a impressão que é um tapetinho, tá? Então, eu vou fazer aqui, eu vou... A finalização da carreira é exatamente como eu fiz nessa segunda de ponto alto, tá? Eu vou seguir fazendo aqui pontos altos, um pra cada ponto. E daí, eu venho no final dela pra mostrar mais uma finalização, pra vocês conseguirem fixar, tá? Como é que se faz a finalização. Finalizando mais uma carreira, pessoal, vou vir ali, ó, na segunda correntinha, então, contando de baixo pra cima, aí faço meu último ponto alto. Aqui, eu medi pra ficar um tamanho legal, tem que fazer no meu ponto aqui, no meu fio, que é o número seis, fazer no mínimo nove carreiras de pontos altos, tá? Então, eu fiz três aqui, ó, vou virar meu trabalho e vou iniciar a carreira da mesma forma que eu iniciei as três carreiras de pontos altos. E a finalização da carreira sempre vai ser igual, tá? Eu vou subir aqui com duas correntinhas, ó, laço a linha, pulo pro próximo ponto e faço um ponto alto. Eu vou seguir fazendo aqui as carreiras até totalizar nove carreiras de pontos altos, contando com as que já foram feitas. E aí, quando concluir essas carreiras, eu retorno aqui com vocês pra mostrar aí o nosso próximo passo, nossa última carreira de ponto baixo, pra quem tem dúvidas no fazer ela. E também a parte do acabamento, tá? Então, é só seguir fazendo aí as carreiras de pontos altos até totalizar nove. Concluindo as carreiras, já estamos aqui com quatorze centímetros, tá? No comprimento e doze aqui na largura. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou começar aqui com apenas uma correntinha e eu vou repetir a primeira carreira de pontos baixos, tá? Então, ó, ignora esse primeiro ponto, porque eu já tenho uma correntinha ali. Aqui, venho na segunda e faço um ponto baixo. Aí, venho no próximo ponto, faço ponto baixo. Ou seja, essa carreira, ela vai ser toda de pontos baixos, tá? Faço um ponto baixo aqui, ó, pra cada um dos pontinhos da carreira base. Sigo assim até o final da nossa carreira, só fazendo pontos baixos, tá? Aqui assim. Dessa forma aqui, vai ficando o pontinho. Chegando ao final da carreira, venho aqui, ó, na segunda correntinha, contando de baixo pra cima, e concluo com um ponto baixo. Agora, eu pego aqui a minha linha, ó, eu corto o meu fiozinho assim, e só puxo aqui, ó, dessa maneira aqui. Dá pra dar um nozinho aqui e puxar aqui, ó, assim, tá? Agora, eu vou cortar os fiozinhos e já mostro pra vocês um ladinho. Eu vou mostrar como fazer todo um lado, e daí, depois, o outro lado vocês fazem sozinhos, tá? Bom, pessoal, agora eu vou ensinar vocês a fazerem esse acabamento aqui de franjinha, que dá esse aspecto bom ao nosso tapetinho, e deixa ele parecendo o mesmo tapetinho, tá? Primeiro passo, eu vou cortar fiozinhos, ó, do tamanho de 12 ou 13 centímetros, tá? Eu vou precisar de 10 fiozinhos pra cada lado, aqui na distância que eu utilizo, tá? Eu vou meio que, ao olho, assim, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu deixei em torno de distância 3 a 4 pontos, tá? Que eu pulei 4 pontos, daqui eu pulei 3, aqui 3, e daí, o que sobrou, tava feito. Então, eu vou pegar, ó, dois fiozinhos, deixa eu focar aqui melhor, ó, dois fiozinhos, vou repartir bem no meio aqui, ó, dessa forma, aí, eu vou virar o meu trabalho aqui pra trabalhar com ele no lado certo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, esse fio do primeiro ponto, eu posso deixar ele aqui, tá? Aí, eu vou vir com a minha agulha aqui no primeiro pontinho, ó, aqui, passei por dentro do meu pontinho, agora, com a minha agulha desse jeito, ó, eu vou pegar com a agulha desse jeito e passar aqui por dentro do meu ponto. Fiz isso aqui, dou uma alongada, laço todos os fios aqui, ó, e passo esses fios todos dentro aqui desse pontinho, tá vendo que ficou um de fora lá? Vou lá, trago ele também, aqui assim. Aí, é só, deixa eu puxar aqui, aí, é só dar esse puxão aqui e apertar bem o nosso ponto aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma. E, assim, nesse tamanho que eu fiz, esse fiozinho aqui, eu vou cortar junto daí, emparelhando aqui, tá? Então, aqui, ó, eu depois corto todos os fiozinhos numa medida que eu sei que dá certo aqui, que é de 4,5 cm, ó. Eu meço aqui, ó, do início da carreira até o 4,5 cm e tiro o excedente aqui, ó, pra dar certinho, tá? No caso, vai dar bem certinho com esse fio mais curto. Eu venho aqui, ó, e corto essa parte aqui, tá? Vai ficar assim, ó, o nosso acabamento. E faço no lado certo do nosso trabalho, tá? Vejam que a carreira de ponto baixo nos dois lados está no lado certo, tá? Vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês, tá? Ó, eu vou fazer esses fiozinhos ficarem bem na metade. Aqui, ó, peguei dois fiozinhos juntinhos e dobrei assim, ó. Aí, eu venho aqui, aqui no início eu vou contar quatro pontinhos, um, dois, três, quatro. E daí, aqui, ó, eu vou passar por dentro do meu fio aqui com a agulha. Aí, eu pego esses fiozinhos aqui e passo aqui por dentro desse fio, tá? Ó, aí dou uma alongada aqui, laço todos eles e passo aqui por dentro. Se tu quiser passar um a um na mão grande, pode passar, tá? Eu acho melhor assim. Aí, ó, de novo, ficou um lá fora. Só pegar aqui ele, ficou aqui, e passar também. Aí, dou aquela apertada aqui, ó, pra ficar no meu... E depois meço aqui, ó, pego todos os fiozinhos juntos, meço quatro centímetros e meio e tiro o excedente. Aí, aqui, ó, eu vou pular um, dois, três, quatro. Vou fazer aqui no meio. Um, dois, três. E aqui, faço no meio. E daí, depois pulo quatro e faço aqui e fica bem certinho aí, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham entendido aí. E obrigada por assistir até aqui, gente. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!